Juliano, vem com você. Senta. O que foi que você me ligou assim? A gente precisa ter uma conversa... Uma conversa que talvez não seja muito agradável pra você. Por quê? Foi. Jurandir, faz favor. Jurandir. O que é isso, Marcio? Então chegou a hora da verdade, né, meu amor? Meu amor? O que é isso, Marcio? Olha, eu vou falar pra você, eu e o Jurandir, a gente... A gente tá tendo um caso e a gente resolveu assumir pra você. É isso. E assim você me conta? Pô, se enxerga, Marcio. Você enxerga o quê, cara? Você enxerga, rapaz? É você e o meu namorado? É você e o meu namorado? Calma, 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 calma. A situação é a seguinte, Juliano. Calma, calma. A situação é a seguinte, Juliano. A gente tá ficando junto e eu cansei de te enganar e eu resolvi te mostrar a verdade. Você é um babaca, Marcio. Pode vazar daqui, pode vazar daqui. Já me amei, Marcio. O que é isso, Marcio? É assim que você me conta? Você já era, você já era. O Marcio é só meu agora. Deus, Juliano. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, ó. Marcio, eu te amo, cara. Que isso? Vamos fazer o seguinte, vocês dois dizem... Vocês dois, vocês dois dizem que me amam, não é? Vocês dois dizem que gostam de mim, que me amam e tal, eu vou comprar um cigarro, tá? E a hora que eu voltar, eu... Marcio, como você é babaca, Marcio? A hora que eu voltar, eu quero só um homem, eu quero só um homem, eu quero só um homem pra defender, Marcio. Marcio, para de ser trouxa, que diabo escroto, Marcio. A gente tem um homem pra defender, Marcio. Deixa aqui preso com esse... Tá decidido então, tá? Você fica com ele, pode ficar à vontade. Tchau.